11 e 11, deixa eu dar um recado aqui rapidinho, deixa eu vir pra câmera de Josemar. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se você ganhasse 200 mil reais? Hã? Hein? Ó, o Tim Mais Vantagens caprichou dessa vez, né? Nesse mês das mães, ainda tá mais que especial. Com a Tim, você pode concorrer a 200 mil reais, tá? E muitos prêmios toda semana. Tem, como é o nome desse relógio que tu tem, Júlio? Tem smart, smart, smartwatch, tem smartwatch, tem bicicleta, tem bicicleta elétrica, né? Tem até aquele aparelho, smartphone que você sonhou, sabia? Tudo isso, nada, tem mais ali o que é que eu faço. Como é que eu faço pra participar? Vou te explicar agora. Baixa, acessar, tá vendo o QR Codezinho aqui? Vai aqui que eu vou dar tempo pra você ir lá agora. Vou dar tempo aqui, ó, vai lá. Vai lá nesse QR Code que tá aqui e baixa o app Tim Mais Vantagens. Caça lá. Tá aqui, eu vou deixar o tempo pra você ir lá. Tim Mais Vantagens. Tudo isso pra você concorrer. Todos esses prêmios durante o mês de maio. Vai nesse QR Code aqui, ó. É só manter. É ali, eu preciso fazer o quê? Vai no QR Code, baixa o aplicativo e é só manter a sua conta ou recarga em dia. Só, tá? Pra quem é cliente Tim, tá? Tem o Tim pré, o Tim controle, tá? O Tim pré e o Tim controle. A sorte pode estar na sua mão, sabia? Se você ainda não é cliente Tim, então compra logo seu chip, tá? Quanto mais antes você jogar, quanto mais você jogar, mais chance você vai ter de ganhar, tá? Baixa o app agora da Tim. Tim Mais Vantagens. Vai aqui, eu dou tempo. Eu dou tempo, eu tenho tempo pra você aqui, ó. A pessoa concorrer a 200 mil reais. Tem muitos prêmios lá, até bicicleta elétrica. Tem muita coisa, aquele smartphone que você sempre sonhou. Vai aqui, vou dar tempo aqui, ó. Tô falando pra você, baixa aqui e vai lá. Tim Mais Vantagens. Tchau. Né?